E nessa sexta, alta frequência, tenho o prazer de receber o Daniel Bernardo, o Dozi, que escreveu e lançou o livro Almanac do Red Metal Potiguar. Dozi, manda um abraço aí, meu irmão. Fala, pessoal. Bora assistir esse programa, que vamos falar um pouco do livro e um pouco das histórias aqui da nossa cena underground. É isso aí. É nessa sexta, 5 da tarde, aqui na TV Assembleia. Assembleia.